A nossa história é o seguinte, tem uma, quando a gente participou do festival do show papo, que onde de lá saíram grupos como o Catinguelê, como o Exalta Samba e mais um monte de gente boa. Todo mundo tocou ali, mesmo antes dos festivais, mesmo antes dos festivais tinha muita gente tocava lá, né cara? Nossa, muita gente boa. Geração, Inspiração, Exalta, Catinguelê. É, nossa, uma galera. E aí é o seguinte, uma história que muita gente não sabe, a gente disputou o festival com uma música e o Catinguelê com outra. É verdade, cara. Que pra nós era melô da padaria, a gente chamava. Ela nem me deu bom dia, já se foi pra padaria. O Catinguelê ganhou o festival com essa música e participou com essa música. Puxa, você lembrou disso. É, lembrei, lembrei agora, tava lembrando disso agora. E a gente disputou com uma música minha aqui, chamou O Novo Amor. Puts. Aí a gente foi. Celebra a disca. Beleza, aí depois de tudo certo, todo mundo, ah, resolvido. Aí a gente num bate-papo assim, como eu tô com você agora, o Juninho falou, pô, essa música que vocês cantaram, essa música é legal, né? Falei, é, de quem é? É minha. Aí ele, pô, posso cantar ela? Posso, a gente pode gravar o disco agora? Falei, pode. Beleza. Mas eu quero gravar aquela lá de vocês. Beleza, beleza. E assim foi. Não tinha esse preciosismo, né, cara? Não tinha, não tinha. Isso era muito bom. Isso foi bom, cara. Nada disso. Essa coisa de misturar, né, cara? Era muito legal. A gente fazia vários sambas assim, dessa magnitude aí. E um deles, que era O Novo Amor, que o Juninho gravou, eu era louco pra gravar essa música, velho. Depois vocês fizeram outra também, linda, você... Foi, foi. O Novo Amor, o Novo Amor, o Novo Amor é o que eu preciso achar, alguém que reconstrua Meu interior. Meu interior, que o velho amor quebrou em mil pedaços sem deixar sequer um só sinal. Muito andei e nada achei Esforços sobre humanos tive que fazer Até promessas um dia eu fiz Pra ver se eu consegui ao menos ser feliz Sozinho estou Melhor que ficar com aquela Que não soube me amar Só fez magoar Me virei junto a ela É, não ter pudor Não será fácil de se achar Mas se um dia eu encontrar Vou respeitá-la com valor Quero que seja a minha musa Seja o meu novo amor E a outra é Quero sentir de novo Aquela antiga emoção De te ver chegando Pra alegrar meu coração Vem pra aliviar o meu interior Só meu bom Deus é sabedor Do quanto eu Preciso de carinho A tua ausência fez a paz renunciar O nosso ninho E rumou pra outros caminhos E me deixou perdido Na escuridão Profundo abismo da paixão Disse eu não sou merecedor Muito louco isso Fazendo o que? Polícia, sei Coração Só meu bom Deus é sabedor Do quanto eu Aí eu fiz assim Sofri com a separação Sei que você também sofreu Destino a transformar-te a sorte do meu dia a dia Não dá Não dá Pra explicar a tentação De atar nossos laços de amor Como já foi um dia Fazer o sol brilhar Ressuscitar o amor Iluminar meu céu Trazer-me teu calor Me receber o amor que eu tenho pra te dar Você não pode imaginar o quanto eu Quero sentir de novo Alô, meu cumpadre Juninho do Banjo, meu parceiro Muito louco isso Essa é uma daquelas que a gente fez pelo Orelhão Orelhão Olha aí O Orelhão já salvou muita gente assim Do anonimato pra poder pintar pra aquele que gosta A gente lembra aquele filme dos Filhos de Francisco, né, cara? Mas era a mesma coisa Era a mesma coisa, a mesma história Com coragem, né? Coragem e muito talento aí pro Sam Exatamente Eu tenho que falar Falou em coragem e talento Eu tenho que falar do Leandro Learte Tem que falar dele Um hitmaker dos anos 90 Um hitmaker, um influenciador Tanta coisa E um cara muito bacana também, né, cara? Uma coisa que ele fez que eu gosto de ouvir Desejo de amor Eu vou te amar Até o amanhecer É linda a nossa história Desejo de amante Eu quero dar O mundo pra você É em pétala de rosa E quem falou que não existe um amor Mentiu pro coração A vida é cheia de paixão E quem falou que não consegue mais amar Se engana outra vez Olhando pra você Me abraça Me tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito Me amar não é dizer adeus Me abraça Me tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito Me amar não é dizer adeus Me amar não é dizer adeus Me amar não é dizer adeus Mas tem um bocado de história boa Que a gente conseguiu viver e relembrar E eu te agradeço mais uma vez por estar aqui Pra gente poder relembrar Parabéns pela ideia de Junto com o Marcinho e com o Krigo Relembrar essa história linda Que todos nós vivemos e construímos Tinha a história do pagode dos anos 90 Obrigado pela chance De a gente poder falar isso pra essa nossa galera Do nosso canal Meu canal, seu canal Que a gente tá aqui pra bater esse papo E aprender junto com todo mundo que tá aí Obrigado, cara Fico honrado O Pélix não é só o Pélix O Clão da Voz O Rei da Voz O cara que é um baita ser humano E que todo mundo gosta dele Então quando você me chamou Independente da história que a gente construiu Pelo momento de você estar Tão bem estruturado na sua carreira Nova fase agora A gente fica feliz Com as suas conquistas Com o que vem acontecendo E caminhando junto Obrigado, meu irmão Valeu, valeu Valeu, gente Obrigado, gente